Vamos ver se tem crocubilhos, por favor. Vou molhar os pés. Passaste pelo meio? Eu não vi a mão. Olha, 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 olha. Vamos por aqui, olha, em direção a mim. O meio? Vamos lá, que salve. Aponta a minha mão, a minha mão. Vou lá direita. Isso, isso, isso. Que artista do caralho. Ainda era difícil de ter os pés. Vamos ver com... Eu vou te enjoel. Opa! Eu não tenho a mão. Opa!